Oi gente, eu sou a Roberta do blog BadRank e hoje eu tô aqui pra gente fazer o unboxing da caixinha da TAG Experiências Literárias desse mês. Mas antes da gente ver o que tem dentro da caixa, dá o seu joinha aqui pra mim nesse vídeo e se inscreve no canal pra eu continuar produzindo esses conteúdos bacanas pra vocês. Então vamos lá? A caixinha, ela não tem nada, nenhuma indicação de qual é o tema do mês, eu também não sei, vamos descobrir. Então é isso gente, vamos ver, vamos ver. Nós temos um feliz aniversário de TAG, uhul! A TAG agora tá com uma proposta de mandar uma moeda pra cada ano que você faz de TAG. E como já sou desde o começo, eu ganhei uma moedinha, vamos ver. Que linda moeda, ó, parabéns, um ano de TAG, eu não sei se dá pra vocês verem. E aqui do outro lado é a Clarice Lispector, que incrível! Vem com um apoiozinho pra gente colocar apoiado, lógico, um apoio. Que lindo, muito legal, obrigada TAG. Nós temos o livro que tá dentro de uma capa de pano, ó, super bonito, um protetor que eu vou usar no meu Kindle, porque ele já está precisando. Muito legal, vamos ver o livro. Para o jornalista Carlos Leitor Coni, em mão. Bonito, legal a caixa. Tem a revistinha de sempre, explicando o curador, ele geralmente coloca as memórias dele, textos de apoio, várias coisas legais aqui. E temos um capa dura, super bonito, quase memória. Da editora Nova Fronteira, mas parece que é uma edição exclusiva da TAG. Essa capa, gente, eu não tenho nem como explicar pra vocês como que é. Ela tem um relevo aqui nessa fruta. É super lindo. Do Carlos Leitor Coni. Como sempre, eu deixo cair o marcador. O marcador é muito bonito, muito, muito bonito. Gente, que edição. A TAG está esclachando com essas edições, com essas edições exclusivas. A gente se sente realmente importante com esses livros lindos. A diagramação é muito boa. O papel é aquele melhor que tem, que é amarelinho, a letra boa. Muito bacana. Provavelmente vai passar na frente da minha lista. Eu nunca li nada do Carlos Leitor Coni. O que é uma vergonha. E segundo o meu marcador aqui, é uma citação de Rui Castro. Um dos livros mais queridos da história da literatura brasileira. Depois que eu li Quase Memória, nunca mais fui o mesmo. Então, a chance é bem grande de eu passar ele na frente. Porque, como eu disse, eu nunca li nada dele. Essa edição tá perfeita. É isso, gente. Tô apaixonada no livro. Eu amei a moedinha que a TAG me deu de um ano. E no cartãozinho tá dito que quem tem mais de um ano, nos próximos cartas deve receber mais moedas. Ih, tomara. Então, é isso. Não se esquece de se inscrever no canal e dar joinha aqui embaixo se você gostou. Se você quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo pra vocês. E também, nesse mês, nós estamos fazendo uma super promoção que a gente vai sortear dois cartões da Netflix. Então, eu vou deixar o link em algum lugar aqui pra vocês. Porque é muito fácil de participar. Vocês precisam participar com a gente. Tá bem? Beijo. Até a próxima.